Orientação de Humberto Rodrigues Nada de desânimo diante das lutas impostas pela vida. Desânimo mostra a falta de confiança no potencial do ser humano para resolver seus problemas. Os reveses que se apresentam naturalmente no mundo físico são respostas das leis evolutivas, quando contrariadas, visto que elas regem o universo. Desânimo enfraquece o espírito, detentor de valiosos atributos que facilitam a formação de ideias e imagens, possibilitam conclusões coerentes e indicam soluções adequadas por meio da inteligência a impulsionar o raciocínio lógico e o bom senso, de modo que a pessoa paute sua vida com equilíbrio, sem excessos, tendo, para tanto, atitudes moderadas, ponderadas e justas. Em contato com si mesmos, os seres humanos podem acessar as experiências individuais contidas na bagagem espiritual acumulada nas múltiplas existências do espírito. Bem assim, as da sabedoria universal por via intuitiva, desde que saibam se religar aos campos superiores da espiritualidade. Para isso, é preciso dar importância ao que de fato é relevante, não se prendendo à mesquinhez de vida de muitos indivíduos, às inferioridades humanas. Jamais reajam às atitudes negativas dos semelhantes com pensamentos ou sentimentos de mesma natureza, mas sim com procedimentos elevados, pois é a única forma de se resguardarem das más influências. Não esperem por milagres ou proteções divinas, porque isso não existe. Os seres humanos são capazes de tudo enfrentar em suas vidas com valor, coragem e uso adequado do livre-arbítrio, colhendo os frutos que a semeadura da prática do bem produz, como a serenidade, a tranquilidade, a paz de espírito que todos almejam. Tudo é possível conquistar no viver terreno, desde que sejam perseverantes na luta por seus objetivos espirituais que devem ter primazia sobre os valores materiais. Logo, não há motivo para esmorecerem. Todos têm os recursos espirituais de que necessitam para caminhar na Terra. Estudem o espiritualismo, esclareçam-se, usem o conjunto de atributos já desenvolvidos em conformidade com o grau de espiritualidade de cada um e estarão aproveitando bem a existência terrena ao fortalecerem as correntes vibratórias positivas. Agindo dessa forma, irão auxiliar a si próprios e aos semelhantes, conquistando a felicidade que advém da certeza do dever cumprido que sempre satisfaz o espírito. Humberto Rodrigues